E aí, clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Vigil, The Longest Night, Metroidvania, em verdade, Soulsvania, sensacional pra PC, Nintendo Switch, e com promessa aí pra se lançar pra PS4 e Xbox One também. Hoje a gente vai fazer a área da mina e tentar achar o item que abre as portas com uma mão vermelha. Vamos lá? A música é bonita, hein? Um dos pontos altos pra mim, essa é a música do jogo. Muito bem, a gente está numa área subterrânea, caverna da montanha, a gente não vai explorar isso aqui hoje, viu? A gente vai direto, direto, vamos nos teleportar. No último vídeo a gente foi pro Lago Bufonite, derrotamos um sapão e chegamos na caverna da montanha. Então, a gente vai dar uma olhada lá na loja Limeyer, né? A gente vai pra Limeyer, vamos fazer umas compras e upar o nosso machado, tomara que dê. Dá até pra upar nossa roupa, deixar ela um pouco mais forte. Vamos forjar. Aí, dá pra aumentar a força, hein? Aí! Eu vou colocar, vou encantar ela, nosso machado. Sempre que a gente atacar pelas costas, dá mais 25% de dano. E a gente só ataca pelas costas. Feito! Olha! Agora saem uns raios aí, ó. Eu vou a agulha. Acabo de me lembrar que a estrada pra mina aqui, ela se leva pra um lugar onde não tem entrada da mina. A gente tem que contornar ela. Vamos falar aqui com o cara, ele tá pedindo ajuda. Ele dá uma pista de onde fica a entrada da mina. A gente achou que era aqui, mas não é. Lá na estrada do minerador. Agora sim. A estrada do minerador fica um pouco acima da entrada da mina. Daqui é só a subida. A gente usa muito o ataque de rodopio. Talvez seja aqui a entrada da mina. Local da mina, é isso mesmo. Subimos. Agora a gente tá nesta área que não dá pra ver. Pra cá também tá desmoronado. Tem aqui um novo save. E agora sim, a gente tá no local da mina. Volta. Com isso a gente consegue Entrar dentro da mina. Isso. A gente deixou pra fazer a mina assim, então, pra mais tarde. Por um motivo. Ela não parece muito complicada, mas ela é. Ela é. Porque na mina também a gente acha novos tipos de materiais. Pra deixar nossos itens mais fortões. Esses bichos parecem do Resident Evil, mas demais. Porque o inimigo aqui é uma nojeira igual ao do Resident Evil mesmo. Olha lá. Tá vendo se tá alavanca? Não funciona. Pelas costas. Vamos falar pra esse carinha. Ela tá um ator horrorizado e tal. Beleza. Os mineiros desapareceram. Essa porta está trancada. O legal da mina é que tem este mapa. Tá vendo? A gente não consegue abrir o mapa certinho. Quer dizer. Até consegue, né? Dá pra comparar onde a gente tá. Com a bolinha ali. Então, onde tá aqui tudo rasgado é onde a gente tem que ir. A gente vai encontrar mapinhas assim. Pra auxiliar a nossa... Navegação pela mina. Então, os bichos tensos. Uma coisa ruim é que você escuta o bicho através da parede. Isso é super aterrorizante. O bicho explode. Dá um dano nisso aí. Então, sempre que der pra sair correndo dele, saia correndo. A música da mina não é boa não. Então, aterrorizante. Intensa, né? Lá o outro mapa, tá vendo? A gente tá indo bem. São portões de ferro que não abrem. Não adianta insistir. A gente aplicou o life steal no nosso personagem, então... É uma alegria muito grande. Não ter que se preocupar muito com o HP. É bastante life steal. É pedra pequena. A gente deu a volta, então, a gente vai continuar pro lado esquerdo. A parte difícil dessa mina são plataformas. É uma hora que você vai se deparar com plataformas do inferno. Olha. Pedras, poções de cura. Pedra brilhante. Cuidado pra não cair. Dano de queda mata. Será que é agora que a gente já começa a se deparar com... Aí, ó. As plataformas. Vamos explorando com cautela. Tomar um suquinho porque... Não parece, mas o nosso HP tá no estado mais crítico. Vamos aqui, ó. Tem muitos itens. Por isso que a gente até fez upgrade sem dó. A parte da mina é muito rica em... Itens. Bastante XP. E agora a parte chata. É meio... Eu achei meio complicado isso aqui, viu. Porque a gente tem que subir sem esbarrar nos espitos. E aí, ao mesmo tempo, você tem plataforma, mas como aquela ali com espitos. Eu acho que deu certo. Olha o barulho que essas bodegas fazem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que era mais difícil ainda essa parte. E aí fizeram um upgrade. Um update, né. Pra melhorar. Deixa eu me dar as bombas aí. Mais uma poção de cura. Deixa eu baixar um pouco o som. Tá muito alto. Tá um som esquisito. A gente não é muito de ficar usando os itens do jogo. Não sei se vocês notaram. A gente curte só investir em... Em dano. Mais dano, mais dano, mais dano. Isso significa menos botões pra serem apertados. Bem menos botões. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dando contínuo, né. Que a gente fala. Uh! Uh! Deu tudo certo. Igual da primeira vez que a gente passou daqui. Foi absolutamente na sorte. A porta aqui não pode ser aberta. Socorro! Eu sei que tem uma águia em algum lugar aqui. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa. É, eu não contava com esse bicho não, viu? Vamos tentar matar ele só usando... A nossa onda de choque. Sucesso. Das 14 poções que a gente... Tava utilizando. Oh! Quase. Quase. A nossa onda de choque está quebrada. Vamos explorando aos pouquinhos. Aí, ó. Uma porta já se abriu. Tá vendo? Sucesso. Ouro que não tem fim. Dinamite que não tem fim também. Calma, cara. Traguei que é isso. Eu nem vi quanto XP deu. Mas acho que foi quase nada. A porta está trancada. Quase, hein? Quase que a gente tomou um dano louco. A porta não pode ser aberta deste lado. Aí. Abrimos as portas. Vocês acham que acabou a parte ruim? Não. Parte ruim das plataformas só está começando. O ruim é que se cair errado. Se cair errado. É uma tristeza sem fim. Perfeito. Beleza. Nossa Vocês viram né E aí o que acontece se a gente cai Tudo A gente vai ter que meio que procurar Fazer tudo de novo Ainda não acabou viu Não estamos sossegados não Um chapeuzão Uma olhada aqui com cuidado Com muita cautela Não sei muito bem o que fazer aqui Agora eu sei Muito cuidado Muito cuidado Chegamos Pedra sangrenta Vamos tomar mais um suco Em todo caso Olha o tamanho dessa subida A gente abre mais uma porta Pequena pedra brilhante Muito cuidado Muito cuidado Vamos descendo Ela cai como uma pedra Ele está explorando bem Mas a gente vai explorar somente Essa área hoje Nada além dela Vamos ver os itens Que esses bichos dropam Muitas e muitas pedras Com pegredes Para o pegredes Vocês podem ver Não tem o caminho correto Tem que procurar Tipo um labirinto A gente está tão forte Que já mata os norcedos Somente com A nossa onda de choque Primeira vez que a gente Esbarra num velho desse A gente teve um probleminha Vai de perto deles Que eles explodem Opa Usamos nosso poder A gente tem um poder Que quando a gente morre A gente revive imediatamente É um poder bem legal Que salva muito Agora a gente já não está podendo contar com ele Eu uso uma vez só Por salvada Onde a gente está indo? Nossa! Quase! 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 É brabo, hein? Guardada trancada Acho que o desacerto é iminente Olha o carinha aqui Olha o carinha aqui Tão horrível Você está seguro agora Está nada, filho Está nada Ninguém está seguro Nesse lugar, não Olha só o que temos aqui Um save Sabe o que isso significa? Chefe E a gente salvou E não tem nenhum Esse é o túnel da mina 2 A gente vai voltar lá Para a loja da Idônia Comprar um monte de poção E voltar para cá Agora o chefão Bem nojentão Aí, ó Credo O segredo deste chefe É muito fácil Muito fácil É tranquilo O segredo é Luzar nele aqui Nessas plataformas Sempre com life steal Ó Pancada nele Só isso Dá até para pular nele Assim, ó Tranquilo É só evitar o fogo Ele sempre pode tirar para um lado Poucas vezes ele atira O fogo Que persegue, né Agora que esse jogo É uma versão Diferente do Sardin Sanctuary É Sabe o que a gente faz? Depois que mata o chefe A gente volta no último save E salva Mesmo Aí fala assim É por só neurose mesmo Que a gente faz isso Porque não tem razão Agora a gente vai atrás do item Que abre porta vermelha Porta com a mão vermelha É uma marca de vão vermelha E eu sei que é para cá Ó Cuidado com as quedas Elas enganam Eu acho que é aqui não é A gente tem que pular Bater Pular Bater E ó Mouse em chamas Beleza E com isso Você consegue abrir as portas Agora tudo o restante Aqui dentro dessa área É só por exploração Pegar item para Melhorar o nosso equipamento Tem umas pedras diferentes Parece Também abrir aí o Primeira porta dessa Primeira porta dessa Pode vir aqui ó E abrir? É fácil assim? Não, não é Você tem que equipar Saber umas coisas É umas coisas Que eu não entendo É o Elas Pronto Agora sim Pegamos a pedra brilhante E ouro Essa pedra hexagonal É para Achar uma ainda mais fortuna Tem que cuidarinho Aqui Eu ia achar a parte de trás Da mina Vou tentar Alcançar aqui Fazível Para quantos tesouros Caminho do calcário A gente sai Acho que numa parte Que Devia ter alguma Algum Bloqueio É Isso aí Beleza Tá aí A gente fez a mina Pegamos o item Que abre as portas Uma mãozinha Que abre as portas vermelhas E derrotamos o chefe da mina Isso aí pessoal Tá aí por hoje O Este Metroidvania sensacional Que eu esqueci o nome Vigil Tá aí o Vigil A gente tá postando Os gameplays Meio Com intervalos Largos Tão esperando sair Para PS4 E Xbox One Mas tá demorando Viu Tá demorando Fica assim Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Daí no dia Nossos vídeos A gente joga Jogos indie Metroidvania E recomendações E Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta De estar lendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau